Fala aí galera, beleza manos? Mano, tamo iniciando aqui mais uma gameplay, beleza? E Call of Duty WW2, beleza manos? Vamos continuar a série que... Ah, eu dei uma parada com a série, beleza? Que eu tava muito ocupado galera, mas aí a gente volta, mano A parada tá malaca, véi, tá muito massa, véi Então a gente vai tá aqui ó, na Fortaleza, beleza? Lá tá cheio de alemão, parceiro Lá tá muito louca a parada, tá doido, então vamos relembrar aqueles momentos de exército aqui De Segunda Guerra Mundial, mano, tá doido, tem nazista pra tudo quanto é lado, hein? Vamos lá e vamos que vamos 26 de julho, estamos de Tokaia em uma fazenda fora de Merrigne Fecho meus olhos pensando na Hazel, mas acabo tendo aquele sonho de novo É isso aí, vamo lá Tô jogando normal, hein? Vou tentar não falar muito porque já tá em português, hein? Pra não perder a história Mesmo sonho, hein? Isso mesmo, não consigo afastar ele Estou bem agora, descanse um pouco Não, tenho que mostrar pro Pearson que estou pronto Não me importa o que ele diz, você não tem que provar nada É bom, cansei de aguentar as merdas dele Em casa, se quer resolver uma coisa, faz de cabeça erguida É o único jeito de ganhar respeito Eu entendo Acredite, um homem tem que lutar suas próprias batalhas Mas respeito não significa muito se você morrer Fico satisfeito de você me apoiar Além disso, o bom e velho São Miguel protege a gente Então não precisamos nos preocupar Não sabia que vocês acreditavam nessas coisas Aceito toda a ajuda que vier Então você vai falar daquele sonho ou não? Havia lobos matando o nosso gado Eu fui caçar eles com o meu irmão mais velho, Paul, quando fomos encurralados Estou tentando, estou tentando Você está bem? Desculpa, Paul Escuta bem, garoto É mais que normal sentir medo Precisamos ir para casa, irmãozinho Daquele dia em diante, jurei nunca mais decepcionar o Paul Mas agora não é só ele quem devo satisfazer Tem o Pearson Brabíssimo Muito louco, velho, hein? Já já o homem está iniciando aqui a batalha Lá a parada está louca Que é bala para tudo quanto é lado Vai iniciar aqui Espera, carrega aí, mano Mano, não se esquece de deixar o like no canal, hein? Se inscreve aí, mano Tamo junto, hein? Busquem cobertura Turner vai levar o elemento de manobra para a praça Nosso trabalho é entrar com fogo supressivo lá daquela igreja Perguntas? Ótimo Eu tenho uma Guarda para si, Styles Vai ganhar uma estrela dourada Vamos Acho que sou o favorito dele Puta merda Desisto de fogo de cobertura à esquerda O resto vai para a direita Protejam a casa Avançando Vou cobrir você Alemanha, sem cobertura Estão tentando partir Agora Enquanto darei a churro Valei fogo para os aviões Largaram o fogo lá Uma cobertura para nós Hora de andar Vamos Parabéns 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 Sério, abaixa a cabeça Entrando Eu te cobro Granada Granada Chegando Chegando Peguei ele Apresse o passo Jogando Granada A granada De fumaça Era para me ter jogado Aqui Não lá Estão entrando Mudado de posição Apenas Estão tentando partir Só que o love Une a só Dessa arma Estou com esse revolver Aqui Estou com esse revolver Aqui Eu tenho mais aqui, olha essa outra arma aqui, vou pegar essa daqui, vou pegar a munição deles. Eu tenho mais aqui, olha essa arma aqui. Fumaça, granada de fumaça. 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 Eita, a rua tá limpa E aí, garoto, andamos bem, hein, galera O cara ali não tá conseguindo andar Ele tá andando aquele ali Devem ter fugido quando nos ouviram chegar Os chucrudes deixaram suprimentos Abasteçam-se antes de irmos pra torre Ei, Jesus Como os judeus não vão pra igreja? Vamos pra sinagoga Sina quem? Quer saber? Deixa isso pra lá Munição aqui Jogando fumaça Porra, vacuna Merda Tralhadora, primeiro lugar Na cobertura Abaça, abaça 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 Tá louco, mano, tá louco, a parada. Vou pegar alguma coisa aqui. Ixi, cacete. Mas outro time médico aí passei. Preciso da fumaça de sinalização, Aielo. Sem bala, recarregando. Sim, rapaz, duas. O cruz tem cobertura. Jogando granada de fumaça. Vem em frente. Aproximação pelo sul. Caraca, mano. Voltamos às 12 horas. Joga. Pra já. Arremessando granada. Cuidem dos flancos. Abertura. Acabem com eles. Abertura. ai 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 raio ai 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 puxando, ai puxando, ai puxando o moleque que a parada era de novo o rifle aqui é para logo a distância vou trocar ele não o p40 é top vai olhar a porta já rapaz vou carregar bem aqui temos que vigiar aquelas áreas não tem mais kit médico por aqui arremessando granada doido tem que pedir fumaça estou feliz que vai ser você lá em cima sem pressão não se preocupe eu te dou cobertura é bom mesmo os dois mas já pegou uma facada mano acho que é guerreirão mano vai para cá espero que não tenha medo de altura que isso importa não vamos sobe aqui você ainda não deixa o seu like mano deixa o seu like aí para estar dando essa força aí se inscreva no canal compartilha aí com seus amigos a playlist vai estar aí no canal beleza para você iniciar a game play desde o primeiro vídeo em nossa aqui tem uma sniper aqui mano tacando fumaça 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 vai se atrapalhar está bem ali os zumbia está bem ali os zumbia cadê tem ali os cara tem ali os caras tem ali os caras tem ali os caras pelo tiro litz morto na frente deles mais dois mais uma não era parceiro muito nítida a mira da Sniper muito top mesmo bem real mano é difícil de controlar mesmo e eu tô com atirador ali ó eu peguei ele vejo a janela o tiro foi longe encurralar os usma acaba com ele droga trem muito real cara você consegue tem uma outra arma de área no pátio ela não é tripulada fique de olho nela eles chegaram na arma flecha lança chamas vejo ele foco muito bem Daniel elimine o resto atirando virou pedaço por pouco o cara ali é de ferro você não conseguiu protejar a equipe poxa e o olho do juzman se depare o desert estão avançando usa fogo supressivo para poder eliminar as armas flecha de um cruz perto do carro em chamas você pegou ele o jucrudes bloqueando o juzman tive eles de lá o inimigo saída do lado do carro em chamas muito bem Daniel droga branco atirador isso é difícil inimigo primeiro andar caraca vejo as janelas e mais dois não dá para o cara tirar direto lá a coisa muda e agora sim caraca bem ali tem um boteiro bem ali olha só as armas caramba velho tem mais rápido ali aqui ó tá o carro aqui ó ó eu te peguei o reforço aéreo eu te pego tiro você consegue Quase peguei ele. Branco atirador, isso é difícil. Inimigo, primeiro andar. Ele tá de pé. Abre o caminho. Vejam as janelas. Mais um. Encurralaram o Zuzma. Alemães, flanco esquerdo. Tem uma outra arma de aérea no pátio. Ela não é tripulada, fique de olho nela. Estão perto. Por pouco. Lança-chamas. Vejo ele. Tirou pedaço. Caraca, se lança-chamas não morrem. Acabem com aquele lança-chamas. Peguei ele. Eliminem o resto. Atirando. Ele tá se mexendo. Nada mal. Isso. Conseguiram. Aé. Lava ele. Fora o Zuzma. Vai conseguir, parceiro. Estão encurralando os rapazes. Atirem nas torrentas. Acabem com eles. Lemels, atirem na metralhadora. Vai, vai. Carrega, arrega, arrega. Fogo nas metralhadoras. Carrega. Poxa cara. Tem muito rápido. Essa porra recarrega muito devagar. Droga. Estão encurralando os rapazes. Atirem nas torrentas. O tiro foi longe. Anda mais pouco pra lá. Não estou movendo. Atirem nas armas. Está atirando. Aí é, Luiz Usman. Preciso de cobertura. Está outra, mano. Estão chegando perto das armas. Chucrutis no telhado. Não deixem que fiquem em vantagem. Passamos. Caraca, mano. Eu estou... Manda mais pouco pra lá. Opa que pariu. Caralho. Estou errando muito, mano. Aí é, Luiz Usman. Preciso de cobertura. Ah, aí. Poxa cara, mano. Ela... A Snap é muito real, mano. Caraca. Estão chegando perto das armas. Chucrutis no telhado. Não deixem que fiquem em vantagem. Tenho certeza que eu vou poder apertar o... O controle. Não dá pra matar. Daniels, Chucrutis no final da rua. Caraca. Estão sendo atacados por trás. Semiragarta, atrás deles. Eles estão sendo cercados. É isso aí. Os alemães cercaram eles. Ele está ferido. Ele está de pé. Encurralaram os Usman. Peguei. O que foi isso? Deve ser o Turner. Continuem. Deem cobertura pra eles ajudarem os Usman. Fiquim. Protege os nossos. Bora, recarrega, recarrega. Caramba. Daniels Usman. Preciso de cobertura. Caraca mano. Esse cara não morre velho. Peguei um tiro de Sniper mano. Daniels, Chucrutis no final da rua. Olha só. Ae. Estão sendo atacados por trás. Semiragarta, atrás deles. Eles estão sendo cercados. Os alemães cercaram eles. Olha a cabeça. Ae garoto. O que foi isso? O que foi isso? Deve ser o Turner. Continuem. Deem cobertura pra eles ajudarem os Usman. . Colete de cerâmica. Esse cara ali tá top velho. . Peguei uma bala dessa de Sniper. Vou ver se nessa época tinha colete de cerâmica. . Caraca. Ae. Caramba velho. vai ser mais rápido agora estão sendo atacados por trás eles estão sendo cercados os alemães cercaram eles muito bem Daniel, pode tirar duas vezes ao mesmo tempo tem cobertura para eles ajudarem o Zuzman ele está ferido mais um conseguiu, conseguiu mais algum aqui eles conseguiram está faltando uma arma fleca matamos ai temos uma caraca velho a cara aqui eita porra caraca parceiro estou aqui moleque o negócio está insano deixa o like e se inscreve no canal que parada que está louca mano eita mano o que eu faço aqui ai ai consegui caraca moleque a parada de sucesso estou na guerra mesmo parceiro essa porra mesmo eita caramba vai esmagar a gente eita mano vai esmagar a gente ff bota a força moleque isso garoto sai eita porra eita porra pensava que era um inimigo estou com duas vezes naipa ai ai merda vamos pula eita ia a eita eita bota ele eita eita o é o mano A porra da sua fada madrinha! Ah, droga! Já perdi dois homens bons lá! Temos que respirar fundo e eliminar aquelas armas! Vamos! Vamos, senhor! Vamos lá! Não vejo os os, men! Droga! Eles estavam juntos quando a torre desabou! O melhor que podemos fazer é manter a posição! Não vamos deixar chegarem aqui! Tenho granadas extras, se precisar! É o N, é o N! Atacando o inimigo! Usa o Lança-Chamas para expulsar eles! Lança-Chamas? Cadê o Lança-Chamas? Cadê esse Lança-Chamas, parceiro? Cadê? Não tem um granada, mano! Granadas e pulmadas aqui! Lança-Chamas? Cadê esse Lança-Chamas, mano? Eles não saímos da cobertura! O branco esquerdo! Os municípios estão tentando mudar a disposição! Lança-Chamas? Cadê o Lança-Chamas? Lança-Chamas! Lança-Chamas? Cadê o Lança-Chamas? Lança-Chamas! O Lá que a parada está maluco! Lança-Chamas! 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 e para cá e aí e aí e aí e marcar a zona alvo para os 47 e não coloca uma massa vermelha lá nem precisa falar de novo a massa vermelha apertei para usar a fumaça é para lima que ver onde é que tá o lança chamas que vai dar o final da chama vamos marcar a zona-alvo para os p 47 daniel, coloque uma fumaça vermelha lá nem precisa falar de novo são fumaças, é o final de fumaça daniel, fumaça segurem eles até os p 47 chegarem aqui pegar cadê o kit médico estão tentando partir agora Ainda bem velho, caraca, tem dano já aqui, caramba, ponto de controle alcançado, ae, caraca mano, quase a gente não passava aqui mano hein, deixei aqui alguns dedos aqui, moleque Conseguiu os dois irmãos, essa é guerreiro, internet Vocês tem feito corpo mole rapazes, fui muito suave com vocês Bom, agora vamos descobrir o que vocês realmente são feitos Se trouxéssemos a cabeça do Hitler em uma bandeja de prata ele reclamaria do brilho Se continuarmos lutando como fizemos hoje, a guerra vai acabar logo É por isso que precisamos agir pra valer Certo, tô dentro Mano, a parada tá louca mano, se quer se inscrever no canal, deixa o like aí velho Os alemães estão se retirando tão rápido quanto avançamos, mas estamos mais encrencados com o Pearson do que nunca Vamos precisar cumprir nosso dever e mais É isso aí mano, essa foi a primeira fase aqui da Fortaleza hein Eu acho que vai ter mais, mais coisas aqui dessa operação hein É isso aí velho, vamos voltar no próximo vídeo, não se esquece hein Compartilha com seus amigos aí, pede pra se inscrever no canal E tamo junto, deixa sua sugestão de vídeo nos comentários, beleza? Tá gostando da série? Fala aí mano, deixa nos comentários aí pra me tá deixando um gostei pra ti, beleza? E é nóis, falou galera